Nem me responsabilizo, nem me conheço a qual eu trabalho a se responsabilizar. Isto são coisas que eu explorei no meu tempo e é mais um fun factor, mas também algumas conclusões que eu vou tentar tirar que podem ter valor, podem ser interessantes, quer do ponto de vista ofensivo, quer do ponto de vista defensivo. Análise de moral é um tema, nem outro nesse aspecto, é um bocado como a análise de trafo de ferro. Meu nome é Francisco Ribeiro, faço time testing na Telecom, são os certificados que eu não tenho, só para matar quem mete mais certificados na página, uma alta do CEO, pode tomar apontamento. Isto mais ou menos o que vamos falar, por algo, aquilo que eu penso ser os dois grandes desafios que eu encontro, provavelmente tem por ser, encontro outros, que é memory acquisition e análise de memória, portanto, por um lado, obter a memória, estou a falar, estou-me refiro muito também à memória volátil, memória RAM, por outro lado, precisamente ter esses dados e tirar alguma informação daquilo daí, depois vou falar em alguns casos não particularmente ligados, a única coisa que tem em comum é, de facto, haver um processo de análise de memória que permite quando todos aconteçam, em software, em hardware, e depois a minha conclusão vai ser, um pouco, tentar perceber de onde é que isto pode continuar, bastem os próximos jogos, como é que pode ser utilizado. Estes são os que percebem, alguns, se quiserem procurar pela net, estes são, de facto, os ninjas de nível 4, para quem não sabe, o nível máximo na escala dos ninjas, e tive a sorte de ter uma fotografia num evento em que os apanhei todos, foi um jantar, são grandes, pode não aparecer, mas são grandes dias. Ok, porquê? Por um lado, isto é muito bom para fazer tracing de comportamentos, fazer debugging para o farm, mais para a malta da programação, malware analysis, eu ali estou a citar o rootkit paradoxo, o rootkit paradoxo, basicamente o que diz é que nós, um rootkit, a primeira coisa que tenta fazer é esconder-se, que ele começa por enganar os sistemas de forma a não aparecer, mas para fazer isto tem que ele criar as suas estruturas paralelas, tem que sobreverter o sistema e tem que se mexer para se esconder, portanto é esse o paradoxo, e a memória também acaba por ser um bocado uma mina, onde uma destas coisas é um bocado difícil de escapar à memória. Encontrar esses factos valiosos, credenciais, vamos falar também um pouco nisso, monitorização ao mais baixo nível, é muito poderoso fazer monitorização a este nível, porque não estamos dependentes dos middlewares, das APIs que podem ter sido comprometidas, que podem mostrar os dados que podem ser ternos, portanto é altos dados. Funciona bem com social engineering, aquisição de dados, USB, memory band, depois vou tentar também de ligar isto à cloud, às virgens e às roubadas. Memory acquisition, isto é um levantamento dos processos de memory acquisition, o que eu fiz a nível de software, crash dumps, fecheiros de hibernação, que são uma boa fonte também, as próprias máquinas virtuais que têm as memórias RAM e fecheiros, que nós podemos consultar, nós tiramos snapshots, guardam lá o estado. Devices que existem, como aqueles usados em Windows, o physical memory, o debug memory, que são virtualizações da Moria RAM, que nos permitem também fazer a reprodução. A mesma coisa em Linux, o devmemo, o k-core, o devcrash, para quem não conhece, consegue-se com um plugin nos redates, que ainda é melhor. E depois também APIs de debugging, a nível de kernel, que também permitem fazer a aquisição de Moria RAM e inferencial, que é a minha maneira de colar aqui um dos decks mais épicos que eu já conheci, que é o piezo acústica hipoteca. O objetivo de quem fez este deck era extrair o firmware que estava armazenado naquela hipótica, uma black box. E o modo como conseguiram fazer isto foi basicamente colocá-lo numa câmera isolada de som, onde conseguiram correr um programa que percorria a Moria, de início ao fim, produzia sons diferentes por cada bit que encontram. Isto é mais complicado do que parece, porque depois a própria vibração do device dava cabo disto. Ele teve que arranjar as condições ideais e, no fundo, conseguiu fazer o dano do firmware, percorrendo os adresses do zero até ao... o firmware conhece 64... 65535 adresses. E aqui, isto é a velocidade em que ele teve que fazer isto, 64 kp bits, portanto, 5 bytes por segundo. Isto demora algumas horas. Depois, com mais uns processos de processamento para eliminar erros. Isto foi o que deu origem ao projeto iPod Linux, em que conseguiram meter o Linux no iPod. É um exemplo de aquisição de memória inferencial, digamos assim. Isto são ferramentas que utilizam aqueles processos que inventam. Aquela primeira, MontSouls Tools, é a que eu mais utilizo. MDDD, tools um pouco diferentes. O UserDump é ajeitoso porque podemos tirar logo a memória de um só processo. portanto, aquele ali, o KPN, Ttools, é vendido um bocado como não precisando de kernel, de acesso de kernel, portanto, a UserSpace consegue fazer isso. É o que eles vendem e só a malta legal dos forenses é que tem acesso àquilo. Assim, um bocado exquisito. E depois, algumas tools também pagas para o Linux e para o Mac OS, que são muito menos do que os campos Windows. Alguns gotchas importantes. Quando nós estamos a fazer aquisição de memória, principalmente nos dias de hoje, a memória é grande, demora tempo para fazer essa aquisição. Enquanto estamos a obter essa memória, o sistema operativo continua a funcionar. Daí, é muito provável que ela venha blurred. Portanto, há coisas que podem não ser totalmente coerentes, mas, mas pronto, é a vida e isso aí também pode atender a se notar. O tempo aumenta, quanto maior a memória. E uma dica boa que também tem ajudado é aquela do K3G Switch. Não sei se existe uma coisa do género para o Linux, mas, no fundo, consiste em reduzir o tamanho do kernel space. Ele é um switch que se põe no glutini. E o tempo de aquisição de memória é o mesmo. Porque a memória continua a ter a mesma dimensão. Mas quando nós processar, com o kernel space é a parte que aqui é mais interessante, passa a ser menor. Conseguimos fazer este tipo de análise um pouco mais de perto. A nível guardo é, o FireWire, o corteiro de EMA, já tivemos uma apresentação muito boa sobre isso, do correio. Aquela PCI Card Tribble, que é mais um Proof of Concept, que é uma placa que faz no mirror da memória RAM, basicamente. O problema destas placas é que isto tem que ser útil para quem faz análise forense. Se a placa não estava lá antes de haver um incidente, temos que, portanto, não é muito usado. Não é usado. Os debug ports, como aquela placa que me vais oferecer, que são portos que nós podemos ligar para fazer uso em hardware para fazer dentro de diferentes coisas, incluindo firmware, e inferencial, como aquele de exemplo que vimos. Portanto, exemplo que vimos via via agora, mas pronto. O segundo desafio, análise de memória, que é o que eu vou insistir de mais. Começa por ser estático, muitas vezes, em que nós tiramos uma imagem de memória RAM, portanto, num dado momento. Análise pode ser offline. Dinâmica em que nós estamos a acompanhar, enquanto o contador está a correr, vai dando métricas que nós vamos usando para conseguir perceber o que é que está a passar live, digamos assim. Estas são algumas das ferramentas para análise. Volatility, que é a minha favorita. Memorize, que é muito potente, mas também não... É parecida ao Volatility, mas já não montia-se tão bem. Windabugger, que já é diferente. Está acolhido com o Visual Studio, uma ferramenta muito potente. O Redline, da Mediac e o VolaFox, que acho que é para o MacOS ou para o Linux. Vou falar de Windows, neste caso. Coisas que nós podemos analisar. No fundo, é um bocado de tudo, né? Processos. Podemos extrair os fecheios que vão ser executados, o código. Também a Hive. A Hive é uma estrutura que não tem dono no Windows. As várias Hive juntas complementam aquilo que nós conhecemos como o registro do Windows. Tem uma hierarquia. Módulos de kernel, mapear os interesses virtuais para físicos e perceber os conteúdos. Security Access Tokens, que são emitidos pelo LSA, que nos permitem também perceber quem é que é o dono de um processo, digamos assim, quais é que são os privilégios que ele tem e muito mais. Isto é uma das coisas que é particularmente útil para quem faz pad test. Como é que nós podemos obter ClearTex Passwords em Windows. Nós temos ali o LSA Server Service, que é responsável por várias funções associadas com criptografia no Windows. E como vocês devem calcular, para suportar coisas como NTLM, LMShes, HTTP e Dages Authentication, que são coisas que requerem a password original, o Windows não pode simplesmente armazenar a haste da password, porque depois precisa ter a password para poder gerar essas informações, esses artefatos, sejam no HTTP Dages Authentication, que é MD5, esse tipo de coisas. E aqui o que o Gentil Kivi, que é o Eker, que fez esta tool, fez basicamente foi injetar o Secure LSA, e este DLL, por sua vez, vai aos DLLs que requerem esta password cifrada, e não este, que são aqueles, o DS Package e o DLL, e permitem depois correr as funções que o Windows naturalmente correria com o LSA, que é a UnProtect Memory, para obter a password original, ClearText. Isto é um exemplo, não sei se vocês conseguem ver ali, mas eu consegui fazer o DLL da password original. E explicar se isto é muito melhor do que a TACOS, eu sei que existe o TACPASTAASH, mas o TACPASTAASH não permite coisas como vocês derivarem uma password, como saberem que a password de um alvo qualquer tem um DEV, vocês podem experimentar noutro sítio, o PRD, por ser em produção. A informação da password original é muito mais valiosa do que um TACPASTAASH. Reconstituição de processos, isto também é muito interessante, como é que nós conseguimos, a partir da memória RAM, reconstituir os processos. Estas são as duas técnicas, eu vou falar muito brevemente para poder falar também como é que se conseguem expandir processos. Temos esta estrutura de um processo, isto não é uma coisa que esteja propriamente documentada, é o Windows, o Windows também, na maneira como gera a memória RAM, não é feita para as pessoas compreenderem, nem é uma coisa que esteja documentada, é tipo Perl. Pronto, isto é a estrutura de processos, que já houve quem conseguisse desoverter e isto são algumas das coisas que tem, basicamente um processo é o que esta estrutura representa. e estas estruturas aparecem numa, estão ligadas pelo PS Active Processed que liga aos processos com ativos, isto não é rigorosamente assim, ok? Porque a maneira como ainda se lida com aquilo não é bem assim, mas simplificando, existem estas listas duplamente ligadas entre os vários e-processes e o PS Active Processed aponta para elas. Portanto, a gente pode apontar, pode ir percorrendo isto e vamos sabendo os vários processos que existem. Já agora, aqui atrás, quando eu comecei com aquela lista toda, depois ali entre parênteses, aqueles dois primeiros passos, tem a ver com o facto de lista ser duplamente ligada. Nós só temos que encontrar um e-process e depois a partir daí podemos percorrer. Portanto, mesmo que a gente não consiga encontrar aqueles artefatos que levam até ali, nós tendo um e-process, como eles estão duplamente ligados numa lista circular, nós conseguimos obter os outros todos, com uma exceção, que é quando um e-process já terminou, já não está nesta lista, e ele continua lá em memória, tal como apagamos freio no disco, porque ele não é logo iluminado. Portanto, isto até é uma técnica que permite encontrar processos que já terminaram e que ainda estão lá na memória. E a lista é duplamente ligada, uma coisa que eu posso tentar simplificar deste modo, tem o flink e o blink, que são os apontadores para o processo a seguir e para o processo anterior, o forward link, o backward link. Isto para explicar já agora, para quem estiver curioso, o dcom, que é uma técnica para esconder processos, basicamente é isto. Simplesmente manipulam-se aqueles apontadores, o flink passa a apontar para o processo a seguir, que se quer esconder, o blink anterior, e quem quiser detectar isto com a volatility tem um processo, tem um plugin que é o PSCAN, que detecta este tipo de coisas. Isto é um exemplo de quem fez uma tool que explora isto. O Google está sucessivamente a pôr pitch para esconder os processos, e nós vemos ali o task manager, nada. Outra técnica para esconder processos é o process-allowing, que já agora descobri há não muito tempo, que é usada pelo metórprata, quando usamos a flag-man-gem, que é uma boa maneira também de esconder processos. Aqui temos um processo que é o container do code, é o host, digamos assim, e depois vai haver outro processo que o vai usar para executar código. No fundo, o código não está no processo que está a correr, está no outro, que é executado no modo suspended, dá uma flag que permite-lhe lançar os processos assim. Isto é muito bom para passar antivírus e este tipo de coisa. Também já agora, se quiserem detectar, tem ali uma sequência que nos permite detectar com o plugin PSList, para listar, para o execute dump, que faz o dump do processo, e aquilo que faz em hashing, é um método de um especialista, Jesse Cornwall, que permite comparar a semelhança entre os processos, basicamente. E vocês podem pôr lá processos no índice e ver se aquilo tem alguma semelhança, se não tiver, provavelmente é suspeito. Vou falar um pouco agora, mudando de termo, de Java. Para alguém que não sabe o que é Java, pode sempre seguir a máxima, e fim dado no semelhança. Java, uma coisa que o Java tem, são as Java Management Extensions, que é uma daquelas coisas do Java, Enterprise, JTMX, permitem também, é mais usado para performance, para quem preocupa com performance em Java, portanto isto não é usado. Mas podia ser, e em termos de segurança, também pode ser explorado, porque este tipo de canais também permite verificar, para ver os conteúdos da memória. E um exemplo, nem sempre é fácil encontrar este tipo de aplicações que estão a colher isto, mas muitas vezes até se pode explorar isto remotamente. Há muitos serviços, os Tomcats em determinados modos ligam isto, e é uma coisa que passa um bocado por baixo do radar, porque não tem porto que seja assim conhecido, nem tem porto default, aliás, nem sequer tem porto default. Os portos que eu tenho encontrado este tipo de coisas, são aqueles? Quer dizer, o real gráfico me disse, mas... Estatisticamente, estes portos, não sei se tem a ver com a maneira da malta do Java pensar, são aqueles portos que eu tenho mais vezes encontrado. Por default não tem autenticação, estão ali também já agora, os propriedades que quiserem por autenticação, e muitas vezes é esquecido, se passa por baixo do radar e é fácil, é fácil, até assim que vai ganhar demais. Bem, ia fazer uma demo com este, mas este vou ter que passar. Tá bem, é só aceder com a tu. Já agora há estudos, o Java Visual VM, o JConsole, também existe uma que é o MAT, que é uma extensão do Eclipse. JVoss, JVoss, estamos ainda num mundo de Java, portanto, o JVoss, para quem não sabe o que é, estou solidário, também não sei para quem é que serve, mas... O que os criadores do JVoss tinham em mente, quando fizeram o JVoss, era ser um application framework, mas isso era o que eles... É um application framework. E de facto ele até não tem uma framework muito má, não sei como é que posso explicar isso, não sei a explicação, mas já há inúmeras falhas de segurança no JVoss, é moleque a vossa. O que eu vou mostrar é outra, que se calhar nem é considerada uma falha, mas tem rendido bastante. É rendido bastante, pode ser a mão, não é? Portanto, vocês abrem o endereço com aquela extensão à frente, com aquele comboio, e acedem a uma coisa deste género. Basicamente é a página de administração do JVoss, aliás, aqui. E depois há ali umas coisas que vão aparecendo, que são os bins, os managed bins, managed bins. Então, tal como vimos antes, basicamente é uma interface web do JVS que vimos antes. E aqui também está a mole. Portanto, isto aqui, quando vocês acedem aqui, é mole esquerda de pachada. Não há criptas, não há nada. Já chegaram aqui, já chegaram. É um bocadinho overwhelming, tem muita coisa. Dei-me ao trabalho de fazer um script para fazer estes sparsings. Isto é uma coisa muito simples. O tipo de coisas que se podem retirar daqui, e connection strings, código sql, deployment inscriptor. Portanto, alguns detalhes. Vou tentar fazer uma demo rápida. Tenho aqui uma... Ok, isto é mais ou menos como se utiliza. Não está muito bom. Mas... Ele já inclui o... Já usou o ht-track para fazer o dump da página web. Eu aqui não vou fazer o dump da página porque não existe página web. Mas tem ali uma opção que é o offline. Que eu vou usar para correr um exemplo real. Já fiz, obviamente, o mask dos dados. Ok. Ops. Ok. Agora vou fazer o dump de... Da descrição. Não se percebe muito bem, mas... Mas dá para ver que há ali pedidos. Oi? Que há ali pedidos só. Que são de serem interceptados. Código sql. Why not? Não sei se estou a tapar a visão, não é? O ht-sql. E last but not least... Connection strings. Ok? Portanto, isto não está cifrado, não. Está assim. Isto é... É potente porque... Quero é que... Isto é potente porque vocês compreendem que é diferente comprometer um front-end. Tem um j-box. pronto, e a série é essa máquina, depois de repente tem ali espaço de outros e comprometem não sei quantos back-ends, daí a importância de fechar este tipo de sistemas, e neste caso, este é um caso em que acho que era passado, não é o anterior, ainda é um bocadinho mais difícil de encontrar, pronto, isto não é uma novidade. TrueCrypt, TrueCrypt é uma tuba que vocês também já devem conhecer, excelente para tudo a ter, é com cifras. Permite-vos manter partições, cifradas, negação plausível, tem imensas capacidades importantes para quem quer manter a confidencialidade, multiplatform, eu utilizo TrueCrypt, vou mostrar aqui um caso, não vou fazer a parte da aquisição de memória, porque ia demorar um pouco de tempo a mais, mas estou a criar um volume ali, ponho ali uma password, já agora peço-vos que tente imunizar aquela password, para se isto que eu venho a ver em que é mesmo. Vou montar o blue, usa password, o japaço de cash, ou a opção de cash, entretanto está montado o disco, tenho blue montado, e enquanto isto acontece, fiz uma aquisição de memória, bem? Ok? E agora vou mostrar o que é que se consegue a partir deste tipo de contas. A opção de cash é por default? Não. Mas mais uma razão para não usar. Qual o memory footprint da aquisição? Já vou explicar isto. Isto foi o andando que eu fiz, aquele drone está ali, vou colocar lá em cima. Ok? E agora vou usar um plugin que fiz, que é o decrypto decrypto. Já agora, antes disso, vou usar o pslisto para ver, havia um processo de truecrypto que foi naquela altura. Está aqui. Não sei se conseguem ver. Ok? Está ali o processo, o piv, isto é o que é o processar aí. E agora vou ver o plugin que fiz chamado de truecrypto. Vai procurar todo o processo. Ok? Se eu tiver alguma sorte... Se eu tiver alguma sorte... Pronto, se eu tivesse... Não, está ali. Isto é... Eu já tenho aqui uns prints a mais. Mas não são falsos objetivos, são bem prints a mais. Isto é o plano que eu estava a falar. Sou grundo. Se calhar não vou tentar encontrar. Se calhar não vou. Se calhar não vou. Enfim, tenho prints a mais. Mas... Viram, não viram? E ainda não terminamos. Depois faço o patch no podio. acho que dá para ter uma ideia como é que isto acontece para explicar existe este adresse do driver object que normalmente estes processos tem e este adresse tem vários campos dois deles que é o driver start e o driver size e aqui já sei que é neste espaço que vai lá estar a password tirando isso depois tem que ter o fingerprint tem que perceber como é que acontece isto foi eu que tive particularmente tive sorte quando fiz este pé mas se vocês olharem para aqueles valores que ali estão em particular para aqueles RC que eu estou a assinar agora o que ali está é o comprimento da passphrase e o que vem depois daqueles 4 de zero é a passphrase depois daquilo vem zero eu com esta informação tenho ali um fingerprint utilizo isto basicamente para saber exatamente onde é que ele vai aparecer obviamente que isto pode dar falsos dispositivos mas restringindo bastante não dá e é o suficiente ataques mais fortes em que não há a caixa e não há nada disso temos o caso de cold boot attacks vocês também devem conhecer e de facto mesmo quando desligam o computador a memória já mantém os dados já há algum tempo e se congelarem ainda melhor a degradação também tem fatores de previsibilidade a degradação da memória e isso permite depois analisando e ali o trabalho feito pela faculdade de Princeton é excelente para perceberem como é que as chaves são construídas e como é que se pode conjugar os dados estão na memória para chegar à chave torna-se possível também obter a chave outro exemplo é que a análise a análise de memória é muito potente e muito esquecida se calhar não é novidade para muitos mas muitas das impressoras multifunx são as melhores tipo aquelas que temos no trabalho armazenam um disco interno todos os documentos de imagens foram escanados copiados impressos e-mail etc e de facto se vocês procurarem no Google por o modelo que vocês querem hard drive replacement vão encontrar uns guias que vão explicar exatamente como é que vocês chegam a ver que é interessante chegando aí podem aparecer várias há várias coisas diferentes conforme o fabricante uma delas é este tipo de coisas V, S, O, D, X isto aparece na tabela de File Systems aparentemente não faz sentido nenhum mas se vocês fizerem um só para os bytes que está em português é V, X, D que é um BigDodge fato é um fato quase não a monte fato 16 a partir daí monta o disco e vêm os conteúdos o vosso file manager favorito é só isto e de facto existem soluções que permitem garantir alguma proteção acrescida a isto muitas não são utilizadas porque custam muito mais dinheiro e nem sequer há awareness para isso mas de facto quando vocês pensam em licheiras de eletrónicas este tipo de coisas é um perigo para as empresas que deixam lá deixam lá o material Stuxnet que é o último exemplo que eu tenho vocês já devem ter ouvido falar de Stuxnet basicamente é um worm que engana os sistemas de monitorização que explora esta caixa chateia este ar e cujo objetivo é reventar um bocado com isto mas com o Stuxnet já não agora que foi encontrado voltamos a isto bom e é um exemplo muito bom do Cyberwarfair é muito sofisticado quase com 10 mil linhas e eu vou fazer só mais para mostrar a volatilidade do Stuxnet que é muito bom fazer uma demo com fazer o meu objetivo vai ser fazer o trace do processo do Stuxnet vai ser só isso depois a partir daí vocês podem ver em casa isto é um volatilidade uma framework para fazer análise de memória análise de memória de volato aquelas são as três principais versões aquela NG não é oficial mas é a minha favorita é de uma pessoa chamada Michael Cohen muito bom recomendo eles agora estão a fazer contribuídos já agora já estou no volatilidade vou passar o fecheiro da captura de memória neste caso o Stuxnet o Zman que é uma máquina virtual primeiro vou decorrer o ImageFull que é um plugin que me diz tenta perceber que o sistema operativo acaba a correr o Windows XP o Service Pack 3 vou listar agora os processos PS3 ok isto é uma tool listo aos processos como nenhuma que gostar de uma command line no Linux da origem não é nenhuma para sair mas eu aqui vou um bocado direto ao assunto para não perder muito tempo vocês vão ver em cá três processos LSS 1, 2, 3 e isto não é normal ok é só é suposto haver um mas eu ainda não sei qual dos três é posso fazer aqui um GetSecureIDs estou aqui a passar os process IDs do ele aqui vai mostrar os privilégios portanto quem é que privilegiu aqueles processos estão a correr dá para ver aqui que são três neste caso não consigo distinguir grande coisa por isto mas uma coisa que já salta à vista é que os números da próxima série são diferentes e o valor inferior que é o 680 provavelmente foi o que foi executado antes e é o caso estes são que são Rode ok outro plugin muito interessante é o Volatility Shell aqui tenho várias funções que posso executar diretamente o que eu vou fazer basicamente vai ser listar os processos se um processo tiver process ID daqueles três eu vou fazer um print o B não posso fazer assim e aqui vou pôr a prioridade o que eu estou a correr se isto for bem tenho algumas dúvidas neste caso não vou garantir isto aqui mas isto agora sequer tem que começar é que eu não consigo fazer estas vetras não sei porquê mas basicamente eu aqui ia listar a prioridade dos processos e o 8 que é o valor default vocês iam ver que só o processo de Sunina tinha o 8 e os outros teriam o 9 antes do prioridade falta tomar as coisas não é só o stream não é tinha que fazer o formato mas eu agora com os seus vetros deixaram é para chegar é um reset mas é que estamos de mau tempo e é nós a gente é assim estas devemos a gente também pode fazer e for mais tempo isto também iria ser muito incipiente uma coisa interessante, procurar por coisas que nós ainda não sabemos quais são, daí eu, talvez foi assim que eu comecei a dedicar mais a isto, o plugin que eu fiz que é o code detecting, conheço alguns criptores, alguns algoritmos, conheço algumas, como é que se aparece um hash da MySQL, Java session IDs, connection strings, conheço esses formatos e procure por este tipo de coisa, é uma tool claramente defensiva, portanto o credit cards, e o URL, permite-nos encontrar, de facto, interessantes, mesmo sem sabermos a partir de quais é aquele chão, ok? É melhor assim do que mostrar vídeos, ok, eu vou, Vou colocar aqui a flag menos B, para a gente ver um bocadinho melhor o que é que se está a passar, Ele agora vai começar por listar os processos, e depois vai procurar em cada processo, por todos aqueles traços daquelas coisas, cá está, Neste caso, quando o primeiro processo, que é a common line, está a encontrar possíveis MDC, já acho MDC, Já agora, se vocês quiserem procurar por processos em específico, podem usar o menos GEN, Então agora eu podia pôr aqui o lsas.xg, Ele vai procurar por processos em algum nome, e acho que é simplesmente de ver. E agora, estou a fazer este tipo de testes, pronto, já encontrou, uma coisa interessante é usarem máquinas virtuais com memórias pequenas, Pronto, ele está a encontrar possíveis gestos, neste caso também MDC, que é o mais frequente. Não tenho aqui um caso de imagem interessante, mas vocês compreendem, encontrando o URL, session IDs, Correr isso em processos de browsers, pode ser útil. Ok, para concluir, onde é que eu vejo que este tipo de coisas também podem ser úteis, Quero de uma perspectiva defensiva, quer ofensiva. Se vocês pensarem, nas redes, O que se costuma apelidar, Remote Life Forensics, Vou dar também um exemplo. Os telemóveis, então agora com os androids, É muito fácil, ou uma pessoa perdeu o telemóvel, Ou alguém ter acesso ao telemóvel durante um tempo, Faz aquisição de memória, Máquinas virtuais e cloud, Para perceberem onde é que isto vai parar, Nós hoje utilizamos coisas como o iTunes, Antigamente o iTunes era um player de música, Uma pessoa que consegue as credenciais do iTunes era chato, Mas não era o filho do mundo. Mas agora já não é iTunes, agora é o iCloud, Agora estão lá os backups, Estão lá o que a gente vê, Estão lá as nossas sessões de browser, Estão lá tudo. Isto é um exemplo só, Tal como posso dar a Dropbox, Ou as contas de Gmail, Portanto o impacto destas coisas, Isto por exemplo é uma tool russa, Dos russos, Que permite não só passar o pin, Isto é a parte fácil, Demora poucos minutos até encrecar o pin, Neste caso 774 segundos, Depois permite analisar, Obter as credenciais, etc. Através da análise da memória. Um exemplo de Remote Live Forensics, Este tool está a ser agora desenvolvida, Google Rapid Response, Posso estar enganado, É do Michael Cohen novamente, Matou muito potente, Isto estão aqui a ver estes dados, Aqui são as máquinas, Os volumes que estão montados, Os fecheiros, Os processos, Ali o que estão, Daquela lista horizontal em cima, São plugins de volatilidade, Que estão a ser corridos remotamente, O poder disto, É que não depende das tools que estão no Windows, Não depende do Windows, E dos rootkits que podem lá estar, Isto é de facto obtido a partir da memória errada, E depois podem pensar nisto, Perfis que podem desenhar, Existem plugins para o volatilidade, Vocês podem procurar por uma alueja, Vocês acrescentam um offset, Ele vai procurar nas memórias todas, Naquele momento, Um offset de um figure print, Este tipo de coisas, Ali o que ele está a fazer, Em cima é pesquisa por um cinema, Isto é uma das máquinas, Vista remotamente, Portanto, Uma coisa que não sei se, Se já,